Morreu na noite desta segunda-feira o ex-ministro Eliseu Padilha aos 77 anos. O político morreu em decorrência de um câncer no estômago. O corpo será velado na quarta-feira no Palácio Piratini, sede do Poder Executivo no Rio Grande do Sul. Empresário e advogado, Padilha foi ministro por três vezes. A Natália Frué relembra a trajetória dele. Oi, Fernando. Bem, aqui em Brasília, Eliseu Padilha era reconhecido pelos políticos, sejam políticos da direita, da esquerda, como um grande articulador político. Ele conhecia, como poucos, como funciona o Congresso Nacional, o Senado e também a Câmara dos Deputados. Eu cheguei aqui em maio de 2017, bem no auge do escândalo da JBS, em que um auge vazado revelou uma conversa do ex-presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista e Eliseu Padilha foi o responsável por fazer com que a denúncia da Procuradoria Geral da República, que tramitou no Congresso, que essa denúncia fosse arquivada. Eu lembro de conversar, de ir algumas vezes no gabinete do ex-ministro Eliseu Padilha para conversar com ele sobre a tramitação dessa denúncia, que poderia acabar na abertura de um processo de impeachment contra Temer e ele, em todos os momentos, assegurava que isso não iria acontecer porque o governo tinha os votos necessários para fazer com que essa denúncia fosse arquivada, o que, de fato, acabou acontecendo. Ele tinha uma planilha com todos os nomes dos parlamentares, dos 513 deputados, também o partido, e qual seria a posição que esses parlamentares adotariam na votação da denúncia. O governo conseguiu enterrar na época aquela denúncia. Foi dele também a articulação para que o governo Temer conseguisse aprovar a regra conhecida hoje como teto de gastos e que deve mudar porque o atual governo vai fazer, vai anunciar novas regras para conter a despesa pública, mas naquela época foi o texto possível e a articulação também feita por Eliseu Padilha. Antes de ser o ministro mais importante do governo Temer, ele já havia sido ministro de Dilma Rousseff, ministro da aviação civil, que na época tinha, era uma secretaria, mas com status de ministério, e antes disso também ministro dos transportes de Fernando Henrique Cardoso. Ele começou a carreira política dele no Rio Grande do Sul, foi prefeito de Tramandaí, que é uma das maiores cidades do litoral norte gaúcho, e depois, então, começou com essa carreira nacional, com protagonismo nessa articulação política. Logo depois da confirmação da morte de Eliseu Padilha, muitos parlamentares, tanto os mais novos quanto os mais experientes, que já estão em segundo ou terceiro mandato, se manifestaram pelas redes sociais lamentando a morte. Tchau! Tchau! Obrigado.